Boa tarde a todos, são umas breves palavras em nome da atual para agradecer ao Vasco Marques que continua a publicar connosco. Este é o seu terceiro livro, depois do video marketing e do marketing digital. É um livro que nós gostamos muito porque tem um caráter extremamente prático tanto para uso pessoal como profissional em relação à utilização que as pessoas podem fazer nas redes sociais. É um livro cheio de truques interessantes, o Vasco ensina-nos a fazer coisas mirabolantes que ninguém imagina e a dar um uso muito mais proveitoso às redes sociais. É um livro muito bem feito, cheio de conselhos, com um caráter pedagógico impressionante, não há nada que seja difícil de perceber e pronto. E quero agradecer também à Carolina Afonso por estar connosco e fazer a apresentação do livro. Obrigada, Vasco. Obrigado, eu. É um prazer estar aqui convosco. Este foi um novo projeto, mas antes de eu falar, eu gostava de passar a palavra à Carolina. Ela fez o que faz, citou logo o desafio. Para mim é uma grande honra. É uma pessoa que já anda neste mundo há muitos anos, se calhar até há mais anos que eu. Ah, não. Não acredito. Numa dimensão de empresa, numa outra esfera muito interessante. E por isso foi muito interessante ela ter aceito esse desafio. E por isso passo a palavra para se calhar enquadrar-se sobre as redes sociais, o panorama de hoje em dia e também sobre o livro. Pelo menos as figuras já deves ter visto algumas. Já. E as legendas. Com muita atenção. Até já o recomendei. Estão aqui duas pessoas que não me deixam mentir. Então, basicamente, antes de mais, obrigada pelo desafio que me colocaste assim de repente, porque o Vasco é aquela pessoa repentina. É para amanhã e de repente acontece. E foi assim que surgiu o convite, que é estou a escrever um livro, preciso de um profácio, é para amanhã. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. Acho que foi mesmo assim. Nós conhecemos já há algum tempo. Curiosamente até foi, quando era diretora de Martim Dazes, que o Vasco foi lá dar uma formação de vídeo ao Martim. E a partir daí, não há como ser indiferente ao perfil que o Vasco tem. Acho que tem características únicas. É uma pessoa muito curiosa, eu acho. Acho que se tivesse que definir o Vasco num hashtag, eu acho que diria, always on. Ok, estou surpreendida. Estou surpreendida. Porque o Vasco está sempre em movimento, cheio de ideias, é muito empreendedor. E isso tem tudo a ver com o Martim Digital, porque o Martim Digital acaba por ser uma área em constante atualização e que requer este tipo de perfil. Não só alguém curioso, mas alguém que sabe o que está a fazer, que é profissional da área e que tem esta capacidade de, de repente, aprender novas tecnologias, experimentar os gadgets que ele experimenta, fazer as transmissões que ele faz. Portanto, é uma pessoa muito ativa e esse dinamismo acho que é uma grande mais-valia que ele traz ao mundo do Martim Digital e, neste caso, às redes sociais em particular. Em relação ao livro em si, eu também confesso que na altura, dada as 24 horas que ele me deu para eu escrever o prefácio, eu não consegui ler, por mais que me esforçasse, ainda não tenho esse dom, não conseguia ler todo o livro na altura em que ele me lançou o desafio. Mas aí está, quando nós confiamos na pessoa em si, também confiamos no profissionalismo em questão e que foi o que me aconteceu, portanto, confiei que de certeza que iria ser um livro de referência na área e, conhecendo o perfil dele, acho que depois, quando acabei por receber o livro e verificar com atenção e ler com atenção, percebi que, olha, era como se tivesse lido, que engraçado. Como se tivesse, portanto, os tópicos estavam todos lá, porque, na realidade, é um manual que funciona como um passo a passo. Acho que, olhando a nível mundial, eu não conheço nenhuma obra, a nível de redes sociais, então, que há várias pessoas que se conhecerem, por favor, digam, tão completa, no sentido em que estão aqui mesmo todas as principais redes sociais e a descrição e aquilo que se pode fazer com cada uma delas. Além de que estão imensas ferramentas úteis, portanto, aquilo que o Vasco tanto nos habitua, não é? A dizer dicas, a explorar funcionalidades, aplicações, etc. E acho que conseguiu reunir aqui, de facto, tendências muito atuais e dicas que servem para qualquer profissional que queira se destacar dentro desta área. E depois, tem uma componente que eu valorizo muito, enquanto profissional, que é a questão da estratégia, que é as redes sociais não são para ser utilizadas na perspectiva, vamos agora abrir uma página do Facebook e vamos começar a colocar posts e vamos começar a interagir com o nosso público sem haver uma estratégia pensada antes, portanto, e isso é uma premissa que o livro começa logo de início a falar sobre a parte do mix de redes sociais e isso é um tema que me é muito querido, portanto, eu acho que as marcas devem fazer esse trabalho prévio, de perceber onde é que devem estar, porque não tem que estar em todo o lado, não tem que estar em todas as redes sociais, tem que perceber quais delas é que são relevantes para o seu negócio, porque não é só a questão de gerar awareness e notoriedade, é o que é que eu consigo tirar em termos de rentabilidade para o negócio, portanto, tem que haver um alinhamento das redes sociais com o marketing e com a estratégia do negócio, só assim é que faz sentido. Portanto, acho que o livro acaba por ter essa premissa e depois eu gosto particularmente de uma frase, que até é uma frase que eu utilizo no prefácio que não é minha, é do Eric Walkman, que diz, isto não é já uma questão de estar ou não estar nas redes sociais, é uma questão de o quão bem vamos estar, portanto, já se ultrapassou a parte do redes sociais é que é, vamos para as redes sociais, não, não é só uma questão de estar lá, é o quão bem vamos lá estar, o quão relevante é que isso pode ser para a marca, porque poderá não ser, porque redes sociais, ao contrário do que as pessoas podem parecer, não é grátis, as pessoas têm aquela ideia de que abrir uma página do Facebook é grátis, é só chegar lá e criar, mas depois, ao longo prazo, vão-se a perceber que é necessário recursos, porque é preciso, do outro lado, haver alguém para trabalhar e produzir conteúdos de qualidade, gerir a página, então, a parte do analytics, é um mundo que requer, efetivamente, ferramentas e pessoas com a capacidade de conseguir interpretar esses outputs, às tantas, aquilo que é uma tarefa de uma pessoa, de repente, percebemos que para estar com aquela qualidade que se quer, é preciso um departamento de pessoas e isto custa dinheiro para a empresa. Portanto, acho que a premissa deverá ser sempre perceber, de que forma é que as redes sociais, de facto, podem trazer valor para o negócio e em que redes sociais é que queremos apostar. Porque, por exemplo, se formos uma, sei lá, uma marca de moda ou uma marca na área da decoração, se calhar há redes sociais, como no caso do Instagram ou do Pinterest, que vivem muito da vertente visual, em que é interessante para uma marca dessa área estar presente. Portanto, tem que se perceber, então, em que área é que nós estamos e depois escolher o tal mix de redes sociais. E é nesse sentido que eu vejo o livro como algo bastante útil e gosto especialmente da parte do Snapchat, porque acho que livro nenhum ainda incluiu o Snapchat na estratégia, logo agora, que é um momento tão hot em termos de redes sociais com o Snapchat, que agora já não é Snapchat, que passou a ser Snap muito recentemente, com a cruzada que existe entre o Snap e o Instagram. Portanto, há aqui uma batalha na conquista dos millennials, porque é um target muito apetecível para as marcas. E sabemos que os millennials gostam do Snap, gostam de redes sociais onde não existe controle parental. E a questão do Facebook, a forma como está a reagir, basicamente está a fazer algo muito semelhante, não queria chamar de cópia, mas o Instagram Stories vai beber muito do ADN do Snap, acaba por ser uma luta muito interessante a que estamos a assistir hoje em dia. Portanto, um lance não funciona o dado, o outro acrescenta-lhe qualquer coisa e chama-lhe algo de novo. Há aqui claramente uma guerra, e que também é desculpada pelo facto do Snap não se ter querido vender ao Facebook na altura que o Facebook queria comprar. Portanto, estamos aqui a assistir a algo muito interessante, a movimentações nesta área, que é uma área bastante fértil. Hoje também vi uma notícia que o Vine vai morrer. Foi fechado. Foi fechado. Portanto, isto é mesmo assim, ou seja, se calhar hoje já teríamos que atualizar. Ainda bem que não coloquei o Instagram no Vine aqui na casa. Está muito atualizado. Este é um dos problemas dos livros dentro desta área, por mim falo, porque também nas minhas livros também lancei um livro e o problema é este, é que amanhã nesta área já há aqui coisas que estão desatualizadas, mais que não sejam muito seguidores, pelo menos há alguns dados que vão estar de certeza. Mas daí a continuidade, e acho que o Vasco tem essa parte muito bem explorada, que é que tem sempre sites e tem sempre redes sociais onde vai fazendo a atualização do conteúdo. E ele faz isso de uma forma muito inteligente, porque o facto de que eu o seguir fica sempre a par das últimas novidades, mas que não seja porque vemos no Porto Canal, não é? Na rubrica semanal, onde ele nos põe a par das tendências. E pronto, e não quero roubar mais tempo porque o protagonista é o Vasco. Da minha parte, se quiseram colocar alguma questão, estarei a despedir. E só tenho a agradecer. A ideia é mesmo interagirem, irmos interagindo. Acho que é interessante, temos aqui pessoas diferentes, com dados diferentes, com competências diferentes. Ontem à noite estive aqui num hotel ao lado do Evolution e houve lá um evento engraçado, foi o After Work, fui lá participar, convidaram-me. Eu sempre posso participar em eventos gratuitos, partilho conhecimento, adoro fazer isso, dentro do possível. E lá fui. Eu não tinha nenhuma expectativa, pensei, vamos lá, apareceu a meia-se de pessoas. A capacidade do espaço eram 50, apareceram 200. Portanto, ficou totalmente lotado, fizemos a apresentação e no final, uma grande surpresa, apareceram os Funky Monkeys, que ganharam o prémio No Achas Que Sabes Dançar. Portanto, é um grupo top. E eu, logo, a tirar uma foto com eles, não é, com as celebridades, e fiquei todo contente. E no final, estamos lá a conversar informalmente com pessoas que eu não conheci lado nenhum. E curiosamente, muitas pessoas vieram para visitar, já conheciam o livro, etc. Foi um momento agradável. E no final, alguém que lá estava disse, Ah, eu costumo ver muito os teus resumos semanais em vídeo. Que era uma das coisas que estavas a dizer, que são diretos, que eu faço semanal, por acaso. Mal diz aquilo, já não faço há duas semanas, ou três, portanto, até esperei fundo. E assim, por acaso, já não faço há algum tempo, então, já me sinto um bocado mal com isso. Não é que eu tenha obrigação nenhuma, isso é gratuito, mas é uma coisa que eu sinto-me quase na obrigação. Porque é uma área que nós não temos que atualizar todos os dias, mesmo todos os dias. Desde, diria, início de 2015, que quem não se atualizar todos os dias, os profissionais desta área, fica totalmente desatualizado. E mesmo assim, é normal, em dois, tivemos um workshop, Facebook e redes sociais, e aconteceu, não está qual o Carlos, participou no workshop, aconteceu várias vezes, que estávamos lá em TeraFace e disse, ah, isto está diferente de ontem. Portanto, mesmo de ir para o outro, havia lá no slideshow e outras funções que já estavam diferentes. Está sempre a mudar só no Facebook e nas várias redes sociais. Portanto, é muito desafiante para quem trabalha nesta área estar a par de tudo. Quem gosta muito desta área é também muito gratificante, porque normalmente muda para melhor, a não ser quando fecham o Vine, pronto, para eles é melhor, porque são custos, têm que fechar, não resultou, uma rede social fantástica, mas faz parte da evolução. E isto ganha, ou seja, aqui o que eu queria dizer é, o contacto com o público não parece, mas eu sou muito digital e não sou muito de eventos físicos, não parece porque ando em muitos eventos. Antes não andava, mas acabou por acontecer. E normalmente gosto de estar no meu cotinho, trabalhar e sozinha, o meu método preferido de trabalho. Acontece é que o contacto com o público permite-nos ter consciência de coisas que o digital faz que nós nem sonhamos. E ontem foi a prova disso, que várias pessoas disseram, não, eu acompanho todas as semanas os vídeos que publicas. É diferente de ter um like, ou ter um comentário, ou simplesmente uma visibilização de alguém que nos diz isso diretamente. Tem uma carga e corresponde a um milhão de likes. É incrível. E por isso esta ligação com o mundo físico, por mais digital que sejamos, é muito importante. Aliás, o que o digital permite, cada vez mais, é esta ligação com o mundo físico, cada vez melhor. Que nunca, espero eu, que substitua o mundo físico, o digital, acho que potencializa as ligações. Conhecemos pessoas, eu acho que até nos conhecemos pelo digital, provavelmente. Provavelmente, se calhar. Nós também nos conhecemos pelo digital, pela primeira vez. Conhecemos hoje. Conhecemos hoje de presença alguém que já estávamos a dizer. É ao giro, quando se acompanha a vida de alguém que não conhecemos pessoalmente, não é? No digital, eu de repente conhecemos e parece que... É interessante. É que já conhecemos há muito tempo, não é? É verdade, é verdade. Porque a questão da história que atrás, portanto, acaba por ter essa... É interessante. A Virginia, eu acho que muito que conhecemos pelo digital, no primeiro lugar, não foi? Acho que sim, só passar tempo depois é que nos conhecemos, acho que foi. É assim, com a Virginia, é feliz, seguramente. É a segunda vez que nos vemos, mas aí está. Depois há o histórico para trás, sabemos onde é que a pessoa anda, o que é que a pessoa faz, não é? É a segunda vez que estão juntas? É, estavam conversando na minha hora, como fossem migrante, já. Mas as mulheres estão assim, quando estão juntas, conversam sobre muitos assuntos, não é? Não, é um assunto de mulheres, estávamos a falar sobre isso. Ah, ok. Entre mulheres e homens na tecnologia. Ok, o que prova que era o assunto de mulheres, então. É, a primeira vez. Ok, exatamente. Muito bem. Então, ontem foi muito giro constatar isso e foi, teve uma importância muito grande para mim. Um estímulo é diferente de um like. É um estímulo, é, mas não é a mesma coisa que estamos presencialmente. E até comentei, claro, segunda-feira vou fazer de novo, já não faço há duas ou três semanas e existem imensas novidades. E até quero fazer com mais regularidade. Isto para dizer o quê? Quando estamos no digital, área profissional, e aqui o meu público, as pessoas que me acompanham nas redes sociais, estão interessadas, não naquilo que eu vendo, na minha formação, consultoria ou qualquer outro serviço, mas estão interessadas em empreender sobre marketing digital. É isso que elas querem. E, portanto, a gasolina das redes sociais ou de marketing digital deve ser fornecer conteúdo de valor. Tudo vai parar aí. Na área digital é content marketing, vou fornecer conteúdo de valor. E em dois perguntaram-te, mas o que é isso, conteúdo de valor? Como é que eu sei que qual é o conteúdo de valor? Bem, tem que pensar no meu público. No meu caso, eu consigo identificar com responsabilidade. E nos vossos casos, em acordo com a vossa atividade profissional, vão pensar, bem, se eu tenho um hotel, o meu público gosta de, se for público não profissional, especialmente, gosta de viajar, conhecer novos sítios, ter boas experiências, em família, e, portanto, se calhar vão mostrar pontos de interesse, restaurantes e o que é que o espaço envolvente para visitar. Também posso partilhar do hotel, claro, mas o essencial é o meio envolvente. E é este mindset que não existe na maioria das organizações. Está focado ainda no seu umbigo e não no interesse que as pessoas têm. E é uma coisa muito simples. Agora, é muito simples, mas dá trabalho e é preciso ter visão a longo prazo de entregar conteúdo de valor, não vai dar resultados amanhã, vai dar bons resultados mais tarde. E se precisa da sua estratégia, de construir conteúdos em vários formatos, imagem em conteúdos, em vídeo, em transmissões e em direto, ainda vemos que na área do vídeo estamos muito atrasados, estamos, em todo mundo, muito atrasados, se calhar em alguns países mais maduros não tanto, é natural, mas já ainda há um grande trabalho a fazer. Eu lembro-me que há 3, 4 anos, perguntava em eventos com muitas pessoas, quem é que tem pessoas, público e profissional, quem é que tem canal no YouTube, perguntava, levantava abraço de uma pessoa, quem é que tem canal, com vídeos, não é, ter um canal sem vídeos não conta. Quase ninguém levantava abraço. Ainda hoje, o cenário é o mesmo, não mudou. E acho que não vai mudar tão cedo, acho que a fatura vem mais tarde, vão prender à força que é importante produzir vídeos, não só para o YouTube, mas para o Facebook e hoje em dia é relativamente fácil fazermos isso, como invalido a utilizar os meios profissionais para fazer. E por isso, o meu formato preferido de conteúdos não é texto, embora esteja aqui no texto, espero que muito bem, o formato é muito sintético e objetivo, precisamente a minha forma preferida de comunicar é o vídeo e é isso que nós fazemos, qualquer livro, qualquer conteúdo ou qualquer curso que seja administrado hoje, amanhã poderá-nos estar atual. Então, atualizamos com vídeos regularmente, é uma forma, por um lado, de alimentar também as obras publicadas, por outro lado, de entregar conteúdo de valor. E as coisas mudam de uma velocidade incrível, mas especialmente a visão daquilo que eu devo utilizar ou como devo utilizar é o principal desfazimento do mundo empresarial. Por exemplo, se pensarmos nas redes sociais, nos social media recentes, tem todos uma coisa em comum que tem a ver com a mudança, como fazemos a gestão de redes sociais. Vamos pensar, por exemplo, Snapchat, Periscope, Instagram já não é muito recente, mas é do grupo das mais recentes, tem meio dia de anos. Se pensarmos só nestas três, Snapchat, quem é que utiliza Snapchat já agora? Uma pessoa, duas, três. É para o público mais jovem, eu também utilizo, somos jovens, também somos o público mais jovem. Os outros também são jovens, mas há um bocadinho mais de tempo que nós, mas experientes também na vida. Snapchat, é especialmente um público mais jovem, até aos 18 anos quase todas as notas utiliza, 99%, 18, 25, decai e 25, 35, decai mais. E eu só comei consciência deste fenómeno em Portugal, há pouco tempo atrás, talvez há meio ano, um ano, foi numa escola secundária, a vantagem de nós fazermos eventos, conhecemos o público, estamos no terreno. Se, se calhar, se eu pensasse, ah, a escola secundária é que eu vou dar para ali, mas quem paga, não me paga nada, não vai pagar as minhas contas, vou gastar tempo. Mas posso aprender se eu quiser. Está lá o público, os mil anos, esse público é interessantíssimo. É o futuro, curto prazo. Então, na altura, perguntei, eu acho que na altura, tinha uma conta no Snapchat, mas nem a utilizava. Perguntei, quem é que utiliza Periscope? Periscope, que é esta, pergunta muito, que este e que, que não é este, é o Periscope. Periscope, foi aqui onde surgiu o fenómeno do Mobile Lifestream, março de 2015, foi comprado pelo Twitter, e ainda hoje a minha aplicação preferida para mobile, claro que não é das massas, o Facebook depois ganhou terreno, mas faz muito bem transmissões em direto. Então, perguntei, quem é que conhece Periscope? Nenhum aluno levantou o braço e os professores levantaram o braço, dois ou três, ok, nós conhecemos. Muito bem. Depois perguntei, quem é que utiliza Snapchat? Os professores com cara, o que é isso? E os alunos, todos, sem exceção, 200, levantaram o braço, todos entusiasmados. Perguntei, vocês levantam o braço com muito entusiasmo, utilizam regularmente? Sim, claro. Vocês utilizam Facebook? Não, isso, como que é isso? Isso é para cotas. Nós utilizamos Facebook. Então, é um Snapchat. E, portanto, é este fenómeno que está a acontecer em Portugal, não é lá nos Estados Unidos, do outro lado do mundo, ou de outra parte. E, se repararem, Snapchat, Instagram, Periscope e outras redes sociais recentes, têm todos um ponto em comum, um aspecto em comum, no que diz respeito à gestão de redes sociais. Qual é? Não está a uma espera de ir para aqui e serem questionados, mas não, não é só estar aqui e ouvir, têm que fazer perguntas. Qual é? Quem utiliza Snapchat? O que é que é diferente de outras redes sociais? Não vai levantar-se e ir embora agora. Um dos aspectos técnicos, a grande diferença é que nenhum deles permite obter tráfego direto para o website. O Instagram é uma exceção se fizerem publicidade ou se forem um perfil, mas organicamente, não. Nas outras redes sociais, colocamos o link para o nosso site, tenho tráfego, ok, tenho visitas, meus produtos, meu umbigo, estou feliz da vida. No Snapchat, Periscope e Instagram, elas nativamente já estão preparadas para isso não acontecer. Porquê? Hoje em dia, quando vamos às redes sociais, o que eu estou preocupado, eu, utilizador, é interagir com conteúdos interessantes. Isso não tem necessariamente a ver com tráfego para o website. Também pode ter em redes sociais mais tradicionais, mas não necessariamente. Portanto, quando vocês vão às histórias do Instagram, utilizam as histórias do Instagram? Utilizam? Sim? Ou estão a pensar o que é isso? Histórias do Instagram? É de mim, eu utilizo as histórias do Instagram. Quem é que utiliza as histórias do Instagram? Aquelas rodinhas em cima, no mais adicionamos. Que aparecem na parte de cima. Sim? Não. Sim, não? Não, só vejo. Ok, só vejo. Porquê que vejo agora? Interessante. Sim, porque se faz ali um resumo de ir andando para baixo e dá para ter assim mais... Mas são conteúdos diferentes. As histórias, a parte de cima, não é? Sim, sim. Aparece na vertical. E podemos ver o lado mais informal de marcas, de celebridades, amigos nossos, que vão contando o seu dia-a-dia em fotos ou vídeos de 10 segundos. Reparamos, cada vez as coisas estão por causa das imagens informais. Não quer dizer que vou andar sem roupa, mas quer dizer que eu vou mostrar o lado mais informal da marca, dentro daquilo que é aceitável para o público alto, naturalmente. Claro, que o lado informal de um banco é diferente do lado mais informal de uma livraria, não é? Ou da função pública. Como vimos aqui, há alguns sempre atrás, há alguns vídeos mais informais. Portanto, foi viral, não com intenção, mas com prova do lado informal, resulta muito bem. E por isso é esse aspecto que cada vez mais temos de estar preparados. Fazer-lo com assertividade. Não há uma forma para isso. Requer alguma habilidade. E vai ter aqui um ponto muito interessante. Eu costumo dizer, em brincadeira, que muitas vezes quem vai gerir as redes sociais é o filho da Sónia da Contabilidade ou o Sobrio do Freitas percebe computadores. Acontece em muitas empresas que estão a começar e que não têm noção do que estão a fazer. Acontece em muitas. Mas, na verdade, o estudo de redes sociais, da minha opinião, é dos cargos com mais responsabilidade na empresa. Mais responsabilidade. Porque, ao contrário do que era há algum tempo atrás, queria uma pessoa para gerir atendimento ao cliente, outra comunicação, portanto, uma para cada área, quem está a gerir redes sociais tem que ser, para já, bom a escrever, bom a comunicar. Começa logo por aí, não é, Susana? E vemos que há muitos problemas do ponto de vista de escrita, não é? Ah, mas gosta, por isso é que também existem os editores. Exatamente, exatamente. Para continuar a ter trabalho. Exatamente, mas saber escrever bem alguma competência é que não é assim muito fácil de encontrar hoje em dia. Depois, saber comunicar também. Maturidade. A maturidade é importante porque, de repente, acontecem situações que só a experiência da vida é que me sabe dizer como é que eu vou lidar com ela, não é? Às vezes, ter razão não é o mais importante. O mais importante é o cliente satisfeito. Enquanto reclama, não desistiu. E, às vezes, se calhar, quem está a começar na sua carreira, não quer dizer que não tenha essa percepção, mas alguém que anda há mais tempo, se calhar, pode conseguir resolver melhor a situação. Gestão de reclamações. Existem sempre reclamações. Como é que eu vou gerir essas reclamações? E, depois, tecnicamente, dominar a ferramenta. E a cultura organizacional também. Como é que a empresa funciona, não é? Como é que eu vou comunicar? Portanto, são muitas competências juntas no gestor. E, por isso, é o que eu acho que é um super perfil. E tem que ser uma pessoa preparada, com formação para isso. A empresa tem que o preparar para isso e o acompanhar nesse aspecto. E vemos que, muitas vezes, isso não acontece. Por outro lado, se andarmos para trás no tempo, 15 anos, finais dos anos 90, o panorama, o início dos anos 2000, a bolha.com, o mundo era muito diferente. Foi na transição do dial-up para o início da internet de banda larga. A internet de banda larga começou com 128 kbps, penso eu, depois passou por 256, por aí fora, não é? Hoje temos 100 megabits no telefone. E, na altura, o panorama era diferente. Há um livro, não sei qual é, talvez seja no Socialnomics, do Eric Kalkman, em que ele fala lá da primeira rede social, a primeira tentativa de rede social. Eu não me lembro agora do nome, era qualquer coisa Five Degrees ou alguma coisa do género. Mas o curioso é que, nos finais dos anos 90, o início dos anos 2000, houve uma tentativa de criar uma rede social, que não resultou por uma razão. Parece cómico, mas era verdade. Na altura, criávamos um perfil, criávamos lá no perfil e, depois, a fotografia, enviávamos por correio para eles digitalizarem. Há 15 anos, não é assim tanto tempo para mim, que já tenho uma idadezita, não é? Ou seja, alguns mais jovens já há algum tempo. Porquê? Não havia máquinas fotográficas digitais. Até havia algumas, muito fracas, que custavam fortunas. Custavam, eu lembro, na altura, mil euros e aquilo não valia nada. Não tirava nada de jeito. Portanto, não era possível tirar fotos digitais. Portanto, tinha que... E um scanner era muito caro. Tinha que enviar a foto a tipo fácil. Tinha que enviar, sim, exatamente, sim. Estou-me a lembrar também de uma outra história. Eu lembro-me, na altura, .com, que surgiu em Portugal. Na altura, Tinta Invisível. Era uma empresa de referência de websites. E fez um crédito bancário para comprar um scanner, para conseguir fazer websites, digitalizar os logos das empresas, etc. Foi uma empresa que teve muito sucesso, mas foi vendida. Portanto, depois, é que começaram a surgir alguns social media mais interessantes. Houve a moda dos fotoblogs. Alguém se lembra disso? Moda dos fotoblogs, lembra-se? Eu, por acaso, aqui há tempos, na procura do meu, se encontrava, não encontro. Não sei se aquilo desapareceu. Não tenho pena, tem lá fotos engraçadas. Acho que eles não têm ainda. Ai, sim? É como o Wi-Fi também. É como o Wi-Fi. Também, ainda, à procura do meu perfil, não encontro. Estou curioso a ver o que é que lá publiquei. Com medo, não é? Com medo, exato. Era baixo para apagar. Era para apagar. Eu queria apagar. Eu acho que, para lá, coisas que me conhecei. Era o Wi-Fi, portanto... Mas isto é uma das profissões, só para complementar, que no futuro é precisamente para limpar cadastros de redes sociais, porque, não, deve-se saber disso também, mas é uma das profissões que... Vocês têm cadastro? Têm cadastro? Porque, na verdade, nós andamos a publicar desde sempre, não é? E que esse conteúdo, depois, mais para a frente fique visível para futuros empregadores, não é? E que mostre a ver todo um histórico para trás, dos tempos da faculdade, etc, etc, por aí. E que podem não abonar a favor da reputação que se quer construir mais adiante. E, então, uma das profissões que dizem que é futurista é limpar cadastro, basicamente. Fica a dica. Sabem o que é que quer dizer DDTC? O que é que leste? Mirc? Pois é. A carreira estava apanhada do saldo de Mirc. Finais dos anos 90. Era a nossa rede social. Acho que o grande fenómeno... O canal. O mais próximo, sim. O mais próximo de Facebook foi o Mirc. Se calhar até não diria mais forte, mas com a entidade diferente, fazia-se jantares, salas, fazia-se... Eu ia um encontro pessoal mesmo, havia um convívio. Façam-me sentir bem. Era só eu que passava fim de semana agarrada ao Mirc? Não. Não. Ok, senão foi muito... Sim, eu queria sair, mas não conseguia. Eu ligava ao Mirc, era por dial-up, na altura. Ouvia-se o botninho? E desligava o telefone. Os pais, os pais, exatamente. E ficava lá. Às vezes, afinal, mesmo era uma conta grande. Na altura do Napster, lembram-se do Napster? Não. O Napster era o Spotify pirata da altura, que o fundador era o mesmo. O Napster surgiu em finais dos anos 90, depois surgiu o Áudio Galaxy e depois o Napster... E, portanto, sacava-se músicas de 56k para beats. Era ilegal, que depois foi fechado a passar alguns anos. E o fundador, que foi cofundador do Facebook e depois saiu lá uns problemas e lançou o Spotify e finalmente conseguiu ter sucesso. E muito bem. E fazia-se download de música, já era sofisticadíssimo. Depois veio o Storms, mas mais tarde com a banda larga. E, portanto, o Mirk foi o grande fenómeno das redes sociais, com o que era possível. Não havia foto de perfil, não era? Era só o texto. Acho que foi a primeira vez que eu vi hashtags, portanto, foi nos canais, portanto, que tinha hashtag. Não era utilizado da forma como utilizamos hoje em dia, mas era da organização de conhecimento. Faz-me lembrar do Slack. Alguém que utiliza o Slack, ferramenta de produtividade, também assim por canais. Faz lembrar o Mirk, não é? Trabalho que fizemos imenso. Depois fomos para... Foi a febre dos blogs, dos fotoblogs, depois veio o Wi-Fi. Agora os vlogs, não é? Agora os vlogs. Se repararem, na altura, início anos 2000, eu acho que na altura nem se chamava marketing digital, talvez internet marketing, junto com tecnologias de informação e comunicação. Então era criar um site... Criar um e-mail. Criar um e-mail, exatamente. Vamos fazer uma formação. Como criar um e-mail? Como criar um e-mail. Ficamos lá com o e-mail. Vamos buscar essas informações. É incrível isso. Era uma loucura. Como criar um e-mail. Como fazer uma pesquisa no Google. Atenção. Podia dar um esgotamento a qualquer um. Tinha que se preparar bem. Criar um e-mail no SAP. Criávamos muito no SAP, porque acho que na altura não havia Gmail. O Gmail surgiu depois. Criar um blog. Exceção. Isso era para pros. Criar um blog. Já era mais tarde. E, portanto, o desafio que é hoje em dia gerir redes sociais e marketing digital, na altura, era aparecer no Google, ainda antes de haver AdWords. Portanto, era aparecer organicamente, que era relativamente simples. Era basicamente os backlinks. Era criar um site. Não era para qualquer um. Era caro criar um site. Não havia os gestores de conteúdos que me dizem hoje em dia. E o conceito de um bom site era curioso. Eu lembro perfeitamente disso. Em 2001, trabalhava numa empresa .com digital. E, na altura, a forma que nós acompanhávamos sempre o melhor site do mundo, que era o toadvanced.com. Não sei se ainda existe. E era um site em flash. Na altura, os bons sites eram em flash. Não sei se... Flash não era da máquina fotográfica. O Flash Gordon era a animação da Adobe, que, entretanto, foi descontinuado por várias razões. Ou foi alterado. Ainda existe flash, mas agora de outra forma. E, na altura, abríamos o site. Então, quanto mais tempo demorasse o site, melhor era. Eu lembro-me de abrirmos. Ipá, isto agora é que está bom. Demorou três minutos a abrir o site. Isto está potente. E, quando aparecia um preloader e com um jogo. Mano, o site deve ser espetacular. Só para começar temos um jogo. Para entrar até para abrir o site. E, depois, se o site fosse muito complicado de navegar, então aqui era bom. E eu lembro-me de desenvolvermos o website e irmos ao cliente explicar como é que o site funciona. Não era como era atualizar o site. Não era com eles. Era com a empresa. Como é que o site funciona. E, portanto, hoje em dia, se temos que explicar a alguém... No site. Exatamente. Má, ora. Olha onde é que estão os meus serviços, a minha galeria. Ah, estou lá, naquele caso. Ah, ok. Pronto. Está bem. Explicar onde é que está. Hoje em dia, se temos que explicar alguma coisa a alguém, temos que colocar fora. Está mal feito. Portanto, tem que funcionar na hora. Tem que abrir menos de três segundos. Ou, até agora, algum instante, articles do Facebook. É para abrir instantaneamente. Se for em flash é para esquecer. Sim. Isso é um crime. Isso é um crime. É dar um tiro logo para quem tem esse site. E, portanto, o conceito hoje em dia de um site é um site que abre rapidamente em menos de três segundos. O Facebook tem os instant articles que permitem pré-carregar o website para abrir instantaneamente. E o Google tem AMP, Accelerator Mobile Pages, para abrir instantaneamente. Portanto, mudou totalmente. Não em muitos anos, porque eu diria que chegamos em dez anos. Há cinco anos para cá que as redes sociais começaram a ganhar alguma maturidade. As empresas começaram a acordar para isso. E esperei ter a onde. Eu diria que, agora, que se calhar é que estamos a dar os primeiros passos. Agora que as coisas estão a começar a acontecer com alguma consistência. Portanto, quem entrar agora nas redes sociais com o mínimo de profissionalismo, daqui por cinco anos está num patamar que nós não conseguimos imaginar hoje em dia. Daqui por cinco anos vamos ter os carros a conduzir automaticamente, autónomos, em massa, não é? Vamos ter a realidade aumentada em lentes de contato, vamos ter internet até nas calças, sobre si, em todo o lado. Portanto, vão ser coisas que nós nem conseguimos. Se andava para trás cinco anos, não conseguiria imaginar onde estamos hoje. E, por isso, um aspecto muito importante também é a nossa capacidade e velocidade de adaptação. Veja-se o exemplo do Google Playz e do Facebook. O Google Playz é muito bonito, muito profissional, interessante, mas uma das causas foi o timing, que saiu quando o Facebook já estava mais que atraizado. Portanto, hoje em dia é mais importante que ser muito bom. Amanhã é se calhar melhor ser bom hoje e as coisas acontecerem já. Costumo dar exemplo na produção de vídeo. Nós queremos muito vídeo. E no meu canal tem lá muitos vídeos dos quais eu me envergonho, mas não os apago. Não tem nada de indecente, mas foi muito mal gravado. Com som péssimo, imagem aceitável. Mas era o possível na altura, há sete ou oito anos. E ainda hoje esses vídeos são os mais vistos. Portanto, não os posso apagar, só por isso. Os mais vistos. Tem um milhão e tal de visualizações, vários vídeos. E hoje em dia dou a mesma dica. Portanto, não espero para o momento certo. Não estou a dizer para fazer mal agora, mas sim o melhor que é possível, desde que isso esteja dentro dos padrões aceitáveis para o vosso público. Ou no limite, podemos sempre produzir um vídeo com as transmissões diretas do Facebook, em que as pessoas aceitam tudo, tudo dentro daquilo que é interessante, porque querem o conteúdo autêntico. Às vezes também sermos demasiado profissionais, vão pensar, o que é que ele me quer vender? Isso acontece. Costumo gravar os vídeos com cenário virtual, com Chrome Keep, produção profissional. O alcance normalmente não é nada de extraordinário. Normalmente não é. Mas às vezes faço um vídeo mais informal, mais simples, mais amador, e às vezes tem mais alcance. Não estou a dizer que esta é a regra, mas acontece com frequência. Portanto, podemos produzir à vontade. Aqui alguém produz vídeo. De nenhuma forma, nem telefone, nem câmera fotográfica, nada? Ainda não. Ainda não, mas vai produzir. Ok. E como é que vai produzir? A intervenção de clientes. Ok. Mas está aqui para isso, se calhar. Para tu recolher logo uma ideia. Sou livre, comecei pela parte dos conteúdos. Ok. Sim, tem um capítulo de conteúdos. São 100 páginas, só sobre conteúdos. É um bom ponto para ter. Para mim, é preciso. Ajuda? Sim. Sim, sim. Olha, isso é um bom tema para um livro, para ficar no bloco de vendas. Se for da culinária, corre muito bem. Pois é, que é uma área que eu gosto muito, porque eu sou marquera, mas é uma área, além da fotografia, é uma área que eu gosto imenso. É sim, mas já tem blog? Não. Ok, olha, então... Porque isso são um chute de coisas, as redes sociais. Eu me formei no início da década de 90, está vendo? Eu sou do ano de 500 antes de Cristo. Ok. Eu também sou por isso, mais ou menos para essa altura. Quase que apanhava os juras. Eu sou de boomer, na década de 60. Não tenho a adivinhar a minha idade. Tenho 50 anos. Ok, não íamos conseguir a adivinhar a idade. Mas o que acontece, enquanto marquia, como deve imaginar, além de sermos inconformados, nós fomos obrigados a ir sempre na crista da humanidade. E, portanto, ao longo da minha vida, fui sempre trabalhadora estudante e aprendiz praticante. Ou seja, ainda não saí da escola. Estou no nível do doutoramento já, mas passei por todas as fases académicas. Mas o interessante para mim é que não consegui sair da escola ainda. Quando chegou, portanto, comecei a ajudar o marketing na internet, mais ou menos há 10 anos, comecei a dedicar-me a este campo. Vi, comandos, webinars e revistas, artigos e tudo mais. E agora, como é que veio ter aqui hoje? Como é que teve conhecimento? Conheço-o, teve que ter conhecido. Pronto, está bem. Quando nós conhecemos e vamos ao seu site, mais ou menos. E, então, só para dizer, quando chegou esta... Porque até uns, sei lá, uns, talvez uns 6 anos atrás, estava tudo mais despassado. Mas, de repente, uma sensação aumentada e nós, garantias, mais velhotes, não é? Começamos a sentirmos, o que é isto? Mas, de repente, tínhamos que aprender uma data de coisas. Portanto. E eu comecei a estressar, porque a minha área, a nível de marketing, a área que eu gosto mais é a estratégia. A minha área de especialização é pensar nas coisas e para as empresas. O problema é que esta empresa tem que pensar na estratégia. Mas, depois, comecei a ver, oh, tenho que aprender isto, tenho que aprender aquilo. Comecei a... Às tantas não tinha tempo para nada, num seminário, não sei das quantas, ou em binário, não sei como, se entrar em um parafuso e isso. Não posso, porque isto é muito rápido. Eu preciso viver também, respirar. E, então, comecei a dizer, não, eu não posso fugir tanto do meu foco. O meu foco é ser estratégia, é o meu foco. Depois, tenho que perceber, enquanto estratégia, o que é que eu preciso. Em termos de redes sociais, em termos de marca digital e das várias estratégias e táticas que há, o que é que eu preciso, não só para mim, mas para saber orientar outras pessoas. Porque, fundamentalmente, sou uma gestora. Eu não tenho que aprender a se cadar a filmar, não é? Não tenho que aprender ou não sei o quê. Eu, por acaso, aí desconto. Pronto. O meu óbvio é a fotografia. Fotografo bem. Eu, se calhar, tenho que aprender, é, dentro daquela estratégia que eu defino, o objetivo que eu tenho, de acordo com o meu público, o meu target, o que é que está ao meu dispor. Mas isso já eu fazia com o marketing tradicional, não é? Portanto, no fundo, para mim, o marketing digital é marketing da mesma, não é? Só temos aqui outras ferramentas que vamos utilizar. E, portanto, eu preciso, se calhar, se eu vou contratar um blogger, alguém que desenvolva conteúdos, ou alguém que filme, ou alguém que coordena a parte de gestão das redes sociais, eu tenho que dizer o que é que eu pretendo, não é? Porque eu estou lá no topo nos objetivos e naquilo que é a estratégia lá longe, não é? É um bocado isso. Quando, no fundo, o livro do Vasco ensina a manter essa visão sobre as redes sociais, porque eu sou muito anti, pessoalmente, sou muito anti-redes sociais, porque acho que aquilo parece um sugador de... A pessoa tem que estar sempre ali a reinjetar conteúdos, e eu não quero prestar nessa onda, já aqui, há uns anos, agora, quer dizer, 50 anos, é que vai andar um bocadinho mais, até mais tempo para ler. Mas, é uma boa ideia, sim, é uma boa ideia, é uma boa ideia, ter tempo para ler. Existem há alguns livros de Santos por aí fora, sim. Ano e por sítios como este, consome um isso, e esse consumo tão rápido, e essa coisa tão rápida, eu puxo um travão. Então, eu não quero ir nesse ritmo, mas reconheço que tenho que acompanhar, e por isso é, tenho o livro do Vasco, imensas coisas, tenho que acompanhar, de fato. Senão, vou ficar para trás, também não posso, é, sou uma arqueada. Carolina, ias dizer alguma coisa? É assim, se calhar foi muito radical quando disse que discordo, mas é discordo em relação a um ponto muito específico, que é, o que eu acho, tendo a contar a minha experiência pessoal, vou dar o meu exemplo. Eu fui diretora de marketing durante oito anos, numa multinacional. O que é que acontece aqui? Eu acho que o digital veio trazer a tal velocidade, mas também veio trazer dinâmicas para dentro da organização e dentro dos departamentos, que veio revolucionar a forma como as pessoas interagem. Antigamente, um diretor de marketing tinha um bocadinho aquela posição mais confortável, que era, conseguia planear um ano, conseguia planear seis meses, porque ao fim e ao cabo fazia campanhas above the line, de fácil controle, que é. Também ninguém lhe vai perguntar se o produto estiver a vender, também ninguém lhe vai perguntar grande coisa sobre o retorno do investimento, porque as métricas não são muito precisas. O que é que acontece com o digital? Temos as métricas, mas depois também temos que saber o que fazer com essas métricas. E o que é que acontece aqui? Muitas vezes há uma grande dificuldade, eu realmente sentia isso, que era, eu não consigo distanciar da parte operacional da equipa, das pessoas que fazem. Porque, de repente, estou a falar sobre situações, ou porque inseriram um código não sei onde, ou porque, de repente, há uma métrica que alguém está a comentar, etc. E que se eu quero, efetivamente, trazer negócio e valor para a minha empresa, eu tenho que dominar a parte operacional também. Ou seja, eu acho que já não se fala tanto do que é que é a fronteira entre o estratégico e o operacional, têm que estar casadas, mas mesmo, por isso é que o perfil é difícil, muitas vezes, de encontrar. Às vezes queremos recrutar pessoas. Não se esqueça do seguinte, eu sou consultora de PMEs há mais de 17 anos, portanto, trabalho com pequenas e médias... Sim, sim, e assistiu a isto que eu estou a falar, possivelmente. E as empresas, não, aliás, até o tema do meu doutoramento é, como é que as pequenas e médias empresas conseguem adotar, portanto, as tecnologias, portanto, e a internet, e a webização, digamos assim, dos negócios na web. Porque existe esta dificuldade... E qual foi a conclusão que chegou? A conclusão que eu cheguei é que, e eu trabalhei com muitas empresas do norte, fabricantes, que nem sequer têm um website. É verdade, é a realidade, começando logo por aí, é negra especial, nem site tem. E, portanto, quando nós aqui falamos em marketing digital, primeiro temos que perguntar, na minha opinião, para quem é marketing digital? Sim, eu estou falando... Porque o 99 das nossas empresas são microempresárias, não é? Eu estava a pegar no contexto em concreto que estava a dizer na parte de eu sou estratégia, eu sou estratégia, no sentido de, ok, eu sou estratégia, não tenho que me preocupar, às vezes, tanto com a parte operacional ou com a vertente do dia-a-dia. E eu acho que o digital é só isso. Acho que no digital, o papel... Por isso é que, se calhar já aconteceu aqui a mais pessoas, a necessidade de ter de contratar alguém, hoje em dia, para determinadas posições dentro de uma empresa. A questão de que perfil é que eu vou encontrar e a dificuldade de encontrar essa pessoa, é precisamente porque essa pessoa também tem que ter uma componente estratégica. Ou seja, ela tem que dominar a vertente prática, tem que saber fazer um website, se for no caso de um webdesigner, tem que saber gerir as ferramentas todas das redes sociais, mas também tem que ter aquela componente que muitas vezes falta, que é a estratégia. Olha, há uma coisa... E antigamente havia essa... Bota no online, bota no online, bota no online, e isso tem que servir para os vendas. Não sei, mas havia uma distinção, eu acho que havia uma grande distinção entre... Aqui é o departamento marketing estratégico, estas são as pessoas estratégicas que estão a pensar na visão da empresa daqui a 10 anos, e estes são aqueles que têm que executar aquilo que eles mandam. Não, não é estanca, sim. E hoje em dia isto não é de todos, e as empresas que ainda têm este modelo de negócio e que acham que as coisas passam desta forma, estão um bocadinho condenadas, já morreram e não sabem. Não é estanca, aqui a questão para mim, o fundamental para um empresário, e isto da minha experiência, que já é alguma, acho eu, é que no final do dia é preciso vender. E eu falo com imensos empresários, não acredito, eu estou muito em feio aos negócios, a falar com... pessoas têm pequenas marcas, etc. E, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, eu até já tenho uma página no Facebook, ok. Ah, e tenho 40 mil ou 50 mil seguidores, ok. E como é que estão as suas vendas, mal? Estou-me lembrado de uma coisa engraçada. E isto é que é o fim do dia para eles, é isto, o Facebook... Estou-me lembrado de uma história engraçada. Com regularidade as empresas, e tocaram aqui no aspecto interessante, com regularidade as empresas, pedem profissionais de marketing digital, ou estou-te de redes sociais. Mas, na verdade, estão pedindo-se para homens e não sabem. Exatamente. Tem a ver com esta conversa. Mas é muito raro não ser assim. Mesmo empresas grandes que deviam ter uma noção mais concreta. Então, costumo ser abordado como estou neste mundo e contacto na formação, e sei lá, vai, tu não conheces alguém, ainda há 15 dias, de uma das maiores empresas de Portugal, contra o outro, não conheces alguém com este perfil, se me quiser dar informação, eu coloco-se não, e não quero que esta informação se saiba, quero mesmo por referência, porque se não, vou receber milhares de currículos, e não quero isso, quero alguém, porque não se consegue encontrar, é difícil. E dê umas características do perfil, lá, recomendei algumas pessoas, e só que as características do perfil caem em dois sacos. Um é, quero alguém que me faça campanhas. O que é isso? Alguém que me faça campanhas. Ou quero alguém que me faça... Portanto, é o genérico, que é, quero alguém que me resolva, quero um bombeiro. Cá para cá, que me resolva tudo. Ou então, são aqueles que sabem pedir. Eu quero alguém que seja bons direitos sociais, que perceba a AdWords, estratégia marketing digital, que faça imagens, portanto, um designer. E os programas já dos problemas? Que se photoshop, quer PHP, quer 30 por uma linha, para ir aos correios e para fazer jantar. Quem é tudo? E queres a seguir a um estágio do IFT. Exato. Acredita. Não, ou então, não, depois, quando vão ganhar o ordenado mínimo, é remuneração de acordo com as competências. Quer dizer, o ordenado mínimo. Exato. Não é? Quem é que vá, vou lá, vou lá, não quero, quero 5 mil euros, porque tenho estas competências. Portanto, vamos começar com 500, para ver como é que dá. Portanto, esta realidade, isto significa o quê? As próprias organizações não têm esta consciência. Tem a ver com aquilo que falamos há bocadinho, que era. Parece que andamos neste mundo há 15 anos, portanto, em Portugal, podemos dizer que há 20 anos começou, mais ou menos. Eu fui, a primeira vez que fui à internet, tinha 15 anos, portanto, em 1995, portanto, façam as contas, tenho 18 anos, não é? É fácil. Paguei 500 escudos e na altura já trabalhava, comecei a trabalhar com 15 anos, comecei o caso sempre, eu já estudo há 20 anos, à noite, também ainda não parei, espero não parar nunca. Comecei a trabalhar cedo e comecei a estudar à noite. E na altura, com o meu dinheiro que eu ganhei, com 500 escudos, na altura era muito dinheiro, fui 30 minutos à internet. Não havia Google, era Yahoo. Então, eu lembro de ir ao Ciber Café, que foi a primeira vez, lembro, como se fosse hoje. Foi um momento muito intenso, como devem imaginar para mim, a primeira vez na internet. 15 anos, mal barba tinha na cara, lá fui ao Ciber Café e disse, olha, eu queria ir à internet. Quase me senti a ir, assim, a um sítio estranho, não é? Com 15 anos. Ela, ok, então, senta-te aí, sentei-me, é o monitor CRT, aqueles grandes, e assim, e agora como é que eu faço? Como é que eu vou à internet? E aí, assim, e lá abriu o browser, acho que era a Netscape, na altura, e assim, e agora como é que eu faço? E ela disse, agora vai-te ao Yahoo, e ao Yahoo, para ser que ele estava assim a dar um grito, uma coisa a qualquer, e ao 1. E assim, como é que isso escreve? Acho que o Yahoo, e assim, agora pesquisas. Eu caio, tipo, pensar um bocado que é que eu ia pesquisar, foram só alguns 10 minutos, dos 30 à vida, só a pensar que aqui pesquisei. Vi resultados, pesquisei, e assim, isto é fantástico. E, portanto, estes primórdios que foram acontecendo, e, portanto, talvez a partir dos anos 2000 foi a acontecer o Google.com, 15 anos. Parece muito tempo, mas, na verdade, foi um aquecimento, foi quase um bebê a catenhar, agora estamos a começar a andar, por causa disso que estamos aqui a falar. As empresas não, eu estou a generalizar, muitas têm consciência e muitas são muito boas, não está assim em causa, mas generalizando, não é? Foi como estava a dizer, a maioria não tem um website, a maioria não sabe o que é que há de fazer nas redes sociais. A maioria não sabe o que é que há de fazer nas redes sociais, não é perdida. A maioria não significa ter um website, não quer dizer que seja bem, aliás, e dos que têm um website, a maioria são sites terríveis, a maioria. Tentem-se lembrar em bons websites, não é aqueles feitos em flash, que são complexos. Sites mobile, rápidos, atrativos, que dá-me prazer navegar neles, que são interessantes. São poucos, não é? Mas isso também tem a ver com setores, por exemplo, a nível de turismo, quase todas as empresas, hotéis, não é? Quase todas elas têm website e estão a fazer negócios, que isto é o interesse principal, não é só ter o website, mas é fazer negócios através também da internet. Exato. E a nível de setores, aqui em Portugal, pelo menos, o setor turístico é um dos mais... E por isso é que é um grande desafio nós estarmos preparados, principalmente para o futuro, porque, na verdade, estamos a começar a caminhar. Este livro daqui, por uns 5 anos, é um tratado de história. Vai sair já novas edições, entretanto, atualizadas, mas este aqui, este que está aqui, atenção. Vão ser novas atualizadas. Aquela que vai sair em 2020, terá uma secção de história? Sim, exatamente, exatamente. E se calhar este livro de 2020, eu abro e saltam daqui em hologramas, imagens e vídeos, que estou lá a explicar e tal, que isto faz-se assim, nunca se sabe, não é? A Almedina, que me está sempre a acompanhar, está nisso. Aliás, a Almedina, sempre que sai o livro, são muito rápidos a publicar em formato digital, é incrível, está logo na Amazon, no iTunes, Google Play, em e-book da FNAC, que acho que é o Kobo, não é? Da FNAC, está logo nos formatos todos também digitais, mas é curioso que é o papel que se continua a vender mais, não é? Pois. Mas em 2015 houve uma alteração, começaram-se a vender mais e-books, não foi? Sim, o e-book está a crescer, mas não está assim a crescer significativamente. E nota-se que nós ainda continuamos completamente ligados a este formato. A papel, ok. Também está a provar que o tipo de leitura, não é que eu esteja a defender a minha dama a qualquer preço, mas o tipo de leitura em papel é, de facto, diferente. Nós retemos muito mais no papel, não é que no digital... E já agora tenho uma curiosidade, vocês devem estar a acompanhar o que é que, enfim, as tendências, vocês sabem ter previsão ou sabe-se quando é que, se o papel vai começar a perder relevância versus outros formatos, outros dispositivos, ou não, não há para já... Que tenho um livro sobre o assunto, o papel não está, não há forma, não vai desaparecer. Pode haver um aumento em relação ao digital, em relação à literatura, noutros suportes, mas não se prevê que o livro... A maioria destas continuam a prestar o papel, não é? Já existe o iPad. Sim, que já tem uma leitura mais confortável. Mais confortável. O primeiro que eu tenho que pensar é fazer em segundo dos meus livros. Livros desde... Isso é uma raridade. Eu sou uma leitura desde sempre e então, neste momento, já estou a pensar, se eu estiver aqui em problema, quer dizer, isto é o maior património que eu tenho, não é? Já estou a pensar... No futuro vai ter assim, um informato digital, no futuro vai haver uma máquina que passa por lá, digitaliza tudo, não é preciso ver os livros, isto está tudo na sua tábua. Tem só um digitalizante. Aí está. Aí está. Só que o papel não dispensa... Aliás, a Google tem um projeto de digitaliza imensos livros, quando pode fazer, que estão online. Porque existem permissões para isso, existem projetos gigantescos de digitalização de livros antigos, em que o direito está a expirar. Muito interessante. A Virginia, comentário? Não, e a dizer que em relação aos livros online, que pode ser também a questão de perceção de valor, ou seja, o que tu paras com um e-book e o que tu paras com um livro físico, a diferença é mínima. Então a pessoa prefere ter o papel. Exatamente. É outra coisa, sim. E tu sabes que o nível de custos para a empresa são diferentes e que tens uma coisa física ou comprar-te, mesma coisa, não é, mas que nem é um... Já agora, a Virginia também tem um livro, que é o Social Book, que também é da Almodina. É da Atual. Exatamente, é da Atual. Mas estou a conhecer a Virginia hoje. Ah, sim, é engraçado. A Suzana veio ter comigo, cumprimentou-me, como se me conhecesse há anos e tal, e eu não me desfixe e tal. Ah, ok, olá e tal, não sei bem o que era. E o povo conseguiu manter uma atitude perfeitamente, estou mesmo a ver quem é. Eu estava assim, ah, ok, olá, cumprimentou-me como se conhecesse há muitos anos e olá e tal, ok, para... Depois, quando disse, ah, está com a Asana, ah, sou a Suzana, ah, é a Suzana, ok, porquê? A gente comunica por e-mail, e, portanto, a gente pensa que já se vê todos os dias, mas na verdade era por e-mail. Mas ficamos por e-mail, há determinadas fases, com 50 e-mails por dia, que funcionam como um chat, não é? Exatamente, 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 como se estivéssemos a trabalhar na mesma sala, é incrível. Portanto, foi giro, foi giro esse... Mas nada substitui, lá está. Presencial, sim, sim. É curioso, comigo está a acontecer uma coisa que, quanto mais digitalizado eu estou, mais percebo o que é no mundo físico. E eu não era assim. Eu gostava, mas se tu consegue, eu já me inscrevi em várias, nunca me lembro de mim. Se bem que estou a frequentar um seu. Ah, sim, eu nunca soube ter. Mas, de facto, também sou formadora e realmente o que funciona mais, que são em e-learning e em bi-learning, e funciona sempre, ou são os presenciais ou em bi-learning. Porque os cursos totalmente em e-learning não resultam também, e tem a ver com isto. Estamos aqui presenciais, é outro estímulo, a interação, sim, isso, isso. E eu gosto de aprender, sou-me, eu acho. Posso fazer uma pergunta? Eu gosto, para casa hoje. Posso fazer uma pergunta? Não sei se... Há vontade, era interessante para nós fazerem perguntas, sim. Não sobre o virtual, eu não percebo, se a Carolina não percebe. Sim, perguntas difíceis. Eu não percebo nada. Sim, sim, mesmo só para testar, não. Ah, ok. Em relação à questão das PMEs, em termos de dicas, para além de ler o livro, o que é que diria uma pessoa que tem um negócio pequeno, que não tem nenhum tipo de interação com social media? Não tem presença nas redes sociais ainda? Para além de frequentar o curso? Para além dos cursos, ler o livro... Eu deixo a Carolina responder a esta questão. Ah, o desafio é para a Carolina. Sim, mas se não, se essa pergunta passa a não responder, como é difícil ela passa a Carolina? Eu diria que essa era mesmo, isto é tipo jogar monopólio, tenho que passar na casa de partido e tenho que ganhar 20 euros. Portanto, é condição para começar a jogar. Portanto, tenho que ler o primeiro, tenho que ler, tenho que fazer o caminho das pedras. Acho que tenho que procurar a formação adequada. Isto porquê? Isto não é para tentar estar a impingir os livros, nem os cursos. Mas eu acho que é mais fácil quando alguém nos sistematiza a informação, porque já tem um conhecimento maior sobre determinado tema, e consegue, é como se tivesse um móvel, e vou lá pôr as coisas dentro das respectivas gavetas. O que é que acontece? Quando nós não temos ainda este móvel, vamos começar a dispersar. Ou seja, começamos com um determinado tema e depois não sabemos com o que é que isto se relaciona, não conseguimos vislumbrar as coisas como um todo. Por isso eu diria que é imprescindível a procurar formação, a procurar ajuda de alguém que perceba da área, ou ler um livro, e acho que este é um excelente ponto de partida, e depois a partir daí é que essa pergunta se torna mais... não é que ela não seja relevante, mas mais específica, porque já vai ter dúvidas concretas, e já o podemos ajudar de uma forma que realmente acrescenta valor. Porque senão podíamos ir para os sabões, podíamos dar agora a resposta politicamente correta e dizer, comece por... blá, 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 blá. Mas isso era tanto válido para si como para eu, como para qualquer uma das pessoas que estão aqui dentro da sala. Por isso o digital tem muito de único, há sempre um ADN muito que tem a ver com o posicionamento da marca, e isso nada como quem está dentro da parte da marca para conseguir definir e fazer esse caminho por si. Portanto eu diria que... Qual é o setor? O setor que eu trabalho. Tem alguma empresa? Eu não trabalho em Portugal, a questão é só... Qual é o... Tentando concretizar o caso, só para a gente conseguir... O caso, o meu caso. A PMI em causa. Não, mas há uma PMI em específico ou a pergunta era genérica? A pergunta era genérica. Ah, ok. Porque eu acho que a questão é relevante em termos de pequenas e médias empresas em Portugal. Existem... É uma área de expansão. E a questão dos social media, na realidade não existe uma fórmula que resolve todas as situações que é que nunca é uma resposta. A tua pergunta não tem a ver com a sua atividade profissional neste momento. Mas agora qual é? Pergunte-te saber qual é? Sim, sim, eu trabalho. Ele trabalha 10, 12 horas por dia, porque ele não delega, nem tem muitas vezes ninguém para delegar. Então, está ali a controlar o negócio e de manhã à noite, ao contrário de um diretor de uma grande empresa, consegue delegar. Em que país é que está? Trabalha... 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 Em Praga? Então, a Virginia, está a Joanda, mas comenta. Praga. Então, conhecem-se? Não. Começa a pergunta. Estão no mesmo país, não se conhecem. É muito grande, não é? Não é curioso. Pode saber qual é a empresa? Não está a sua. Conheces? Tenho-se assim. Conheço do Reino Negro, mas... Tenho-se assim. Cadeia de... Cadeia de... De restauração, não é? Sim. Ok. De retalho. Ah, de retalho. Ok. Mas tem uns filhos, porque os filhos vão lá e tem uma página da Facebook. O mesmo que eu vou... A sua pergunta é, como a Carlinha está a fazer, é a pergunta de um... Como eu estava a dizer, é uma pergunta de um milhão de dólares, não é fácil de se responder. Mas é um pouco em resumo daquilo que temos vindo a falar aqui. Que é, estarmos só no meio digital é muito redutor. É muito desafiante, não é para todos. E se formos a pensar, a maioria das organizações não está bem no meio digital, quanto mais em 3 ou 4. Claro que a base, eu costumo dizer que o mais importante, isto pode ser discutido eventualmente, mas na minha opinião, o mais importante é o website, para a maioria dos negócios, 99% dos negócios, a website é dos mais antigos e é dos que se trabalha pior. De mesma forma, do email marketing também continua a ser importante, é dos que se trabalha pior. E, portanto, o facto das redes sociais serem importantes não faz com que o website seja menos importante. O website, um blog, uma landing page ou algo similar, uma loja online, o email marketing, o Google marketing e integrar tudo isto. Portanto, as redes sociais é um grande ramo que vai integrar em tudo isto. Não pode ser feito de forma isolada, o que está aqui. E, portanto, tem que-se começar a construir prioridades. E essa pergunta, por acaso, costumam fazer com frequência, especialmente até em priorizações. Ok, temos a aula de redes sociais, então, são estas, estas, estas. Começam a ficar assim um bocado em pânico, mas espera aí, quais são as redes sociais que temos que estar presentes? Como se tivesse a brincar que aquelas todas não fossem importantes. Não temos que estar em todas, naturalmente. Não temos que ir ao jogo a todas. No capítulo de estratégia, até deixe-me a ser encontro. Há um quadro de prioridades que ajuda a responder a essa pergunta. O problema nos ajuda a perceber que caminho eu vou fazer, porque estar numa rede social não chega, é muito retutor. Estarem todas também... Está aqui, na página 50. Este quadro é na expectativa de tentar perceber as prioridades. Então, tem os setores, setores, áreas de atividade, e depois explica cada área. E de cada rede social, de um a cinco, diz a prioridade. Porque não é uma resposta binária. Tem que estar no Instagram ou não? Bem, claro, depois digo-se qual é o setor, publicado, etc. Mas, ainda assim, é uma questão de definir prioridades de implementação. Porque eu vou ter o meu website, claro que é importante, é normalmente o primeiro passo. Deve ser normalmente o primeiro passo, hoje em dia muitas vezes não é. E depois vou passar para outros meios digitais, nomeadamente as redes sociais. Nas redes sociais, normalmente, é o primeiro o Facebook. Mesmo em business, o business é importante. E depois, o que vemos mais é Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. São os mais frequentes. Por outro lado, o Google+, não temos como fugir. Especialmente negócios locais, como o Google Maps. Ou, por exemplo, se eu criei um canal no YouTube, ele cria automáticamente uma página no Google+. E depois, para públicos mais jovens. Sei lá, um Tumblr, um Snapchat, para o público mais jovem. Se o negócio é mais visual, moda, culinária, receitas também. O Pinterest é excelente para isso. O LinkedIn, também não há como fugir. Eu tenho que ter um perfil no LinkedIn. Se não tiverem, não existem, digitalmente. Página para empresas, ganha mais importância para grandes empresas. Os colaboradores, para empresas de recrutamento. O WordPress.com, já agora no seu caso, recomendo. Se ainda não tiver, criar um site no WordPress.com. Estou fazendo o seu consultor. Ok, estou excelente. Está muito bem acompanhado. E com essa presença, vai conseguir ter uma... É a plataforma websites mais utilizada. Pronto, eu disse todas, não é? Queria duas ou três. É que eu despedir a todas. Agora, o que acontece é que o tempo que dispomos a cada uma delas não é igual. Se calhar, para mim, o perfil do LinkedIn, todos os dias, preciso publicar ou devo publicar conteúdos. Se calhar, no seu caso, pode não ser tão importante assim. Crio o perfil, fico otimizado. Se calhar, não precisa mexer onde estou cedo. Agora, de uma forma geral, para termos uma presença minimamente robusta nas redes sociais, vamos precisar de duas ou três redes sociais. Mas não precisamos entrar em todas ao mesmo tempo. Vou criar numa, vou aprender como se faz. Pode ser por formação, pode ser por experiência, vai levar mais tempo. Vou vendo online, vou vendo todos os meios. Vou conversando com pessoas. A informação está disponível em muitos meios, hoje em dia. E nunca parar de aprender, especialmente porque a própria rede social é dois passos à nossa frente. Está sempre a mudar, há novas técnicas, o algoritmo agora mudou, agora é assim, agora o vídeo tem mais alcance, agora é direto. Portanto, é altamente desafiante. Por um lado é essa questão que vai exigir que trabalhemos mais tempo, o que acontece hoje acaba por ser delegado na pessoa que já faz outras coisas, ou então com o tempo vou tendo resultados, e é importante definir métricas. Aqui também tem uma tabela muito interessante, porque cada rede social tem imensas métricas. Então, resumimos em cinco métricas por rede social. E tem um quadro que está em branco, precisamente para ser preenchido. Para quê? Para termos, olha, está aqui. Tem um quadro com métricas, e tem outro também com métricas de performance, KPIs. E aqui eu posso definir quais são as métricas importantes para ir acompanhando, isto pode ser no Excel, para ir acompanhando e estou a ter resultados, mostro resultados. Então, vou conseguir arranjar alguém, se calhar trabalhar meio tempo, freelancer, se calhar a flotar, dependendo da empresa. Mas o certo é que enquanto não estou recebendo resultados, isto vai levar o seu tempo, naturalmente, no digital temos que pensar, no mínimo, o curto prazo de seis meses, portanto, uma estratégia no mínimo a seis meses, portanto, pensar a um mês, não vou conseguir fazer grande coisa, não é? Mas o melhor é pensar horizontes maiores, mais do que isso, um ano, dois anos, três anos, para se conseguir alguma consistência com a marca. A não ser que já saiam, marca já muito bem implantada. Mas se for uma startup, por exemplo, e vemos inúmeros exemplos de pequenos negócios, startups, ou vender de zanato, ou até começo com um blog sobre um determinado tema que eu gosto, e, de repente, é o contrário do que estamos a dizer, que é, esta ano não demorou tanto tempo e aconteceu algo inesperado. Mas isto é o inesperado. E é melhor contarmos com o esperado, que é, como tudo na vida, é preciso trabalhar duro, conscientemente, para termos alguns resultados. Temos que estudar durante a nossa vida toda, a nossa vida profissional, para atingirmos um patamar minimamente interessante, quando andamos 15 ou 20 anos, e, portanto, não todos os equipamentos vão há 20 anos, mas é a vida, não é? Não há tais. Eu queria fazer uma pergunta ao Vasco, eu queria contestar aqui de quem. Aquela teoria, ou como lemos a ver, há poucos anos, dizia-se que, em relação à rede social, o que nos escolheram, que redes sociais, claro, que têm a ver sempre com o nosso público-alvo, com o nosso objetivo, mas dizia-se que, por exemplo, o Facebook era mais indicado para vídeo-to-sino, não é? E o Twitter, por exemplo, para vídeo-to-sino. B2B, desculpe. E hoje em dia diz-se que não, que as empresas, empresas que trabalham com a empresa, não é? B2B, também devem ter o Facebook. E eu conheço muitas empresas, lidei com várias empresas que tinham essa página no Facebook, que não tem nada, porque lá não tem nada, ou então que têm muito poucos seguidores, não é? Não têm seguidores, não têm conteúdos, portanto, nesse caso, a segunda questão é, a primeira é, se acha que isso é assim hoje em dia, e a segunda é, estas empresas que têm página no Facebook, não têm nada, não têm seguidores, ou têm muito poucos seguidores, devem continuar a manter-se, não têm nenhuma ação ao fazerem publicidade no Android, ou outros tipos de... É uma boa questão. Devem ter aquilo ali. Antes de responder, eu não vou esquecer da pergunta, tenho aqui um registro que não podemos fugir dele, que é a foto 360. Já alguém tirou a foto 360? Só vi no... Ok, a vossa vida não vai ser mais a mesma. Vamos ver. Então. Pode ser depois de qualquer perspectiva. É incrível. Então, como é que vamos fazer isto? Eu vou colocar aqui a câmera. Carolina, podes me vir aqui ajudar? Sim, claro. Vou fazer de parte neta. O Vasco é o professor Pardal, não é? Dos gadgets. É exato. Se eu ouvir o quarto, ela emociona, imagina o que é que está a ver. Com medo. Aí está. Eu acho que a Carolina a definir uma hashtag. Então, mas eu acho que é a mesma. Sério, eu perdi tempo a pensar nisso. A pensar, se eu tivesse... O Vasco é a hashtag. Sim, se eu tivesse. O Luizão, não é? Como é que dizesse? O Luizão. Eu acho que é a mesma. Estás sempre em movimento. E a parte. Ok. Olha, Sandra, a nossa nova hashtag é o Luizão. Vou colocar aqui a câmera. E diz-te um bocadinho. Basta tocar-te aqui. É o que tiver a ser. Exatamente. Então, vamos olhar todos para aqui. Podem dizer adeus. Podes tocar agora. Está? Está feio. Não deu nada, pois não. Vamos ver a foto. Também lhe pensamentos. Não sei que lhe der essa parte. Vai ficar aqui e restar. Vamos ver. Ok. Câmera. Está a ter os princípios para aqui. Agora daqui vai para as redes sociais diretamente. Vamos ver se ficaram bem. Câmera também ficou. Não pensava que escapava. Eu não. Então, está aqui a foto. Podemos ir em todas as direções. Tudo. Portanto, podemos ver. No Facebook, uma das novidades é que podemos, com o telefone ou com o tablet, mexer. E vemos como se tivéssemos lá. O Carlos Jópez, a realidade virtual. E vemos como se tivéssemos lá. Depois faz uma outra coisa que é muito interessante, que é o efeito Tiny Planet. Que é isto. Parece-me foto tirada do menor. É fantástico. Não, é fantástica. Susana, não está mais à espera desta, pois não. Ficar uma foto. Muito obrigada. Eu, como vejo em exame informática, portanto, já tinha, pronto, na princípio, dessa tecnologia. Mas, de facto, assim, é... Com estas câmeras portáteis, conseguimos este registro. Por acaso, ficou muito bem a foto. Está mesmo fixe. Põe a ti. E dá para... Tirando a parte que eu e tu parece que gostamos de uma celebração. Eucarística. Tirar as barras. Portanto, é uma câmara própria, não é? É, tem que ser câmara. Neste momento, não há forma de fazer isto com o smartphone desta maneira. Há uma forma próxima de ficar bem. É que eu faço o seu livro e diz assim, isto é relativamente simples. Basta, não sei o quê. Para, quer dizer... Eu tenho que estimular para fazer... Isto é relativamente complicado. Não se vê tão nisso. Deixa isso para mim. Eu contei não sei quantos basta, não sei o quê. É relativamente simples. É só ou não sei o quê. Quando eu não digo basta, ou quando eu não digo relativamente simples, que é complicado. Não digo que é complicado, mas também não digo que é simples. Não digo que é simples. A forma mais fácil é com uma câmara de 360. Já existem várias. Esta foi das primeiras. Esta é... Não diria a única, mas a que faz melhor. Tem uma outra coisa interessante, que é... Eu consigo agora, através da aplicação, submeter esta foto para o Google Street View. E, portanto, quem passar aqui fora no Street View, consegue entrar e ver aqui dentro. Já fiz isso em alguns vídeos. E, portanto, a gente... E da visita... E da visita... E da visita... Sim, sim. Para o turismo, como estava a referir, é excelente. Tem surgido de mais câmaras, o que eu tenho a preferir esta, por ela ser muito portátil. Acredito que, se calhar, no próximo ano, a Samsung, em vez de lançar o novo... A Samsung? A Samsung? Não, não. Não é pela ASUS. É pelo... Não estou pelo problema recente que teve. Não sei se vai recuperar tanto tempo. A Samsung, em vez de lançar o novo sete, vai lançar o novo 360. Já recortou 30% do prejuízo, portanto... Vai, 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 em todas as direções. Portanto, é provável que no futuro venham a surgir smartphones que captem em todas as direções. Não sei se isso, tecnicamente, já é possível. Não me parece muito complicado. São duas lentes, as esféricas. Mas, para já, é necessário uma câmera e vai continuar a ser possível, ao menos, a curto prazo. O telefone, o que ele faz? Vê-se uma espécie de 360, que são as fotos panorâmicas no Facebook. Se não é 360, é uma foto panorâmica que vemos em todas as direções. A forma, um truque para se fazer no Android, que só é possível no Android para já, é com a aplicação de fotos da Google, uma aplicação muito desconhecida, em que permite fazer uma fotografia de 360 mesmo. Aqui não iria resultar de uma simples vazão. Porque, com o telefone, eu iria tirar fotos a preencher uma esfera, a preencher-se de uma esterida ou 40, está a descer de fazer isso. Aqui não iria resultar de um movimento, mas, por exemplo, numa paisagem, num local sem movimento, resulta, mas dá muito trabalho e a união não fica perfeita. Portanto, não é muito interessante, embora seja possível. Esta é a forma mais interessante para muitas atividades. E queria este efeito outra. A Susana está bem pressuradíssima, a ver? Como toda a gente fica. Como toda a gente nunca viu. Eu acho que tem aqui a Fobtog. Esta está muito gira, mas tem aqui uma. Foi também, claro, no Evolution, com aquelas cores, e tudo ficou muito giro. E houve esse efeito, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há muitos novos formatos no Facebook, não é só este, em que permite realmente questionar por esse efeito. Como o formato Canvas, como o formato do Facebook, permite ter o conteúdo no mau ar. Deixe-me aqui mostrar também, já agora, uma outra foto. Eu depois vou publicar aqui na minha página. Está aqui mesmo em 360. Ora, vejam, também aqui uma outra foto. Isto é no Facebook. Agora, mexo em todas as direções, como se estivesse lá. É incrível, não é? Portanto, vem em todas as direções, é só mexer aqui. E um outro efeito engraçado, é que, este é o tal efeito que está em planante. Que depois, com a própria câmera, consigo unir tudo e ficar-me uma foto para ir para o Instagram, ou dos redes sociais que não se suportam de 360. E até este formato, normalmente, as pessoas gostam mais. O outro é mais interativo, claro. Mas, este, numa fotografia, conseguimos ver tudo. É muito jeito. E com estas coisas, foi engraçado. Até para se estar muito antes, com técnica, mas não. Mas, está, mas, está, mas, está, mas, está, mas, está. É, mas, está, mas, está, mais ou menos sério. Faz uma coisa por 30, não é? É verdade, sim, mas, exatamente. Fotas 360. Não vai ser, o conteúdo no futuro não vai ser tudo 360. Há essa ideia, mas, não vai ser. Quando nós vemos um filme ou vemos um documentário, a arte na filmagem é focar naquele momento, chamar a atenção 360, dispersa-nos por todos os formatos. Tem vantagens, tem liberdade, mas também condiciona. Portanto, será mais um formato interessante que vamos utilizar em alguns conteúdos, mas não em todos. Para terminar, terminar, se há mais questões, mas a sua pergunta, do business to business, é muito frequente isso acontecer, essa questão. De uma forma geral, é interessante essa presença, por muitas razões. É estranho, seja qual for a empresa, ir ao Facebook e não encontrar a página. Vamos lá, é estranho. Comigo aconteceu até, foi uma empresa familiar, que tinha até uma empresa business to business, e demorou muito. Eu me explicava que era importante ter essa presença, e finalmente acabaram por ter. Porquê? Porque é estranho não ter. Uma página do Facebook aparece no Google, portanto, em termos de indexação, é interessante. E por mais fechado que seja o negócio, há sempre alguma coisa que se pode partilhar. Há sempre conteúdos, ainda que de uma forma mais conservadora, há sempre conteúdos que se pode publicar. Pode não ter 10 mil fãs. Tem o que tiver, não tem problema. Em este caso, os fãs são as outras empresas. Normalmente, empresas não seguem outras empresas. Pode ser outras páginas, ou pode ser outros perfis de pessoas que se identificam com aquela empresa. Portanto, não tem... O que importa é... Eu me lembro, estou a lembrar de várias páginas, que tem poucos fãs, empresas muito conhecidas em todo o mundo, que tem mil fãs, e que eu acompanho o trabalho que publicam lá. Não é muito regular, mas acompanho lá o trabalho. Ou estou a lembrar de outra, que não tem mil, tem mais um bocadinho, que é Telestream, que tem vários produtos, um dos Wirecast que utiliza. Que é simplesmente dos melhores do mundo para Livestream. E não tem um número de fãs muito considerável. Eu não estou nada preocupados com isso. E é para o público profissional, precisamente. Portanto, são empresas que não têm nenhum complexo em ter uma página mais pequena. Podiam ter mais. Não era complicado ter mais fãs. Portanto, têm a presença. O importante é ter a presença. Não estou a dizer que todos têm que ter presença, mas o facto de ser B2B não é desculpa para não ter presença. Agora, o que é mais difícil o diretor de empresa, o responsável de empresa, de ser convencido disso é, especialmente, provavelmente, se for uma geração mais recente, será mais fácil. Mas se não for, será que a maioria é mais difícil convencer, ou muito difícil. E também é um desafio maior termos assertividade nos conteúdos. Sim. Portanto, lá, também pode não exigir tanta frequência de conteúdos, provavelmente, devido à natureza de emprego. E aquelas que não têm nada, aquelas que não têm nada, ou têm muito pouco, mas lá não ter... Ah, sim, se não... Exatamente. Sim. Se está uma presença fraca, é melhor não ter. E então esperar para o momento certo e criar uma boa presença. Isso aí sim. Por isso, olha, foi um prazer enorme estar aqui convosco. Ainda cá estaremos mais um bocadinho, certamente. Mas não querendo... O momento dos dois autógrafos, não é? É cinco euros, cada autógrafo, não é? Porque um euro já há quem faça, é mais um bocadinho. Foi-me apresentar aqui convosco, agradecer à Susana toda a paciência em todo o processo do livro. Obrigada. Foi um processo gigantesco, mas ao mesmo tempo conseguimos ter cá fora o livro. Foi incrível todo o processo. Foi um processo rápido, bastante rápido, considerando a linha editorial. Mas a próxima vez fazemos isto de outra maneira. Está bem, ok. Mas está muito bem o livro. O método de trabalho é que foi bastante acelerado. Foi. A Carolina também é sempre fantástica, admiro também muito o trabalho dela. E agradeço aqui a vossa presença neste método informal, de conversa. O papel que você escreveu, na Involida temos o marketing digital 360 e o vídeo marketing. O vídeo marketing. Sim, são livros diferentes, verdade. O marketing digital 360, por exemplo, aborda assuntos como o Google Marketing, que é uma aborda, não é? Como o email marketing, meus letters, blog, o website, a loja, métodos de pagamento, SEO, portanto, engloba outros assuntos que não tem. Também lá tem alguns capítulos de redes sociais e, nesse aspecto, sim, este é melhor, porque é mais completo. Não há alguns capítulos que aborda. O de vídeo marketing, aborda a fundo na área do vídeo, portanto, se só interessar o vídeo, é o livro, é o livro certo para isso. Se só interessar mais redes sociais, isto aqui é profundo, bem em redes sociais e tem um excelente capítulo de 100 páginas só de conteúdos, geração de conteúdos para todos os meios digitais, vale para qualquer lado. Até para criar conteúdos com drone, tem aqui indicações. E uma outra nota, tudo o que está aqui, eu fiz e foi de estado, incluindo com drones, e até despinhei um, e tudo. Portanto, todos os métodos, vídeo transicente, a 3D, etc., foi tudo de estado. Muitas destas áreas também têm a ver com o background que tem na área digital, tecnologias, que dá imenso jeito agora, dá-lhe a edição de imagem, edição de foto. E há sempre o caminho. Eu gosto sempre do caminho grátis, custo zero, o caminho com orçamento moderado e o caminho para quem tem um orçamento que não sabe o que é que há de fazer com ele. Também há caminhos para isso. Mas, normalmente, as pessoas gostam de começar com o caminho zero, com o custo zero, para ir vendo como é que corre. E há sempre caminhos por aí, o que não quer dizer que eu não tenha custos, não é? Há sempre o custo. Não tenho custos, nomeadamente. E o baixo vai ter custos também, no Porto e cá, não é? Sim, em Lisboa também costumo fazer, dois em dois meses, mais ou menos. Mais no Porto. Mais no Porto, sim. Essencialmente no Porto, sim, no Porto e Braga. Sim. E online também. É esta questão que a Carlinha disse é muito importante, que é se eu vou sempre atrás do grátis, já vai sair caro em muitos aspectos. E, portanto, aqui também vou investir tempo, vou adquirir conhecimento, se calhar vou ter que contratar algumas pessoas ou subcontratar, se calhar vou ter que investir em publicidade também, mas pode-se fazer gradualmente. Portanto, não tenho que ir a correr logo buscar o melhor de tudo, nem convém. Empresas pequenas, claro. Nem convém, por exemplo, para ganhar experiência como investir em publicidade. Quem está a começar em pequenas empresas não se recomenda que invista orçamentos consideráveis porque ainda tem um processo de aprendizagem, por mais que tenha aprendido informações, vai aprender outro tipo de coisas e que, se calhar, é melhor afinar primeiro o que vai fazer para depois, então, obter retorno e fazer, então, economia de escala. Uma coisa que eu aprendi para todos, estas empresas que trabalham neste ano é que em Portugal e já trabalhei no estrangeiro também em Portugal, as pessoas querem ganhar primeiro e gastar depois. Querem ganhar primeiro depois, fazerem publicidade, etc, etc. Mas há uma forma de fazer isso. No Facebook não é fácil, mas no Google há. É possível criar uma conta no Google, Deadworks, desde que tenha menos de 14 dias, se tiver mais, cria outra com outro e-mail e recebe um voucher de 60 euros no Google. Portanto, com 60 euros já é possível gerar retorno se for a um efeito e que responda à sua pergunta. Mesmo isso é possível. Não, não, eu quero primeiro que me dê dinheiro, eu quero que me paguem por cima para eu fazer o... Ok, a Google trata disso. Não tem a publicidade como um custo para variar clientes, mas ao contrário. Querem primeiro que os clientes comprem e querem depois investir. Pois, e a questão de visão. Pois. Muitos problemas têm a ver com a visão do negócio. Isso aí sem dúvida. A visão do negócio que se transferiu para a área digital. Isso aí sem dúvida. Aliás, acho que esse é o grande desafio. Esse é o grande problema. E que é... Vamos aprendendo com a vida, não é? Alguns conseguem-se antecipar e ter a visão certa, outros podem aprender tarde demais, mas não aprendem o tempo, mas é mais caro. A questão do investimento também tem que se lhe diga, porque o que se vê é que muitas empresas negligenciam um pilar que é um dos tradicionais do marketing, do marketing do Kotler ainda, que é o preço. Muitas empresas não sabem fixar o preço dos produtos e dos serviços que vendem. Porquê? Porque não sabem refletir. Baseiam-se só nos custos de produção. Portanto, este produto que estou com 10 euros a fazer, logo vou pôr uma margem de mais de 10% e em seguida vou vender. E não inclui outros custos adicionais nesta vertente, que são custos de infraestrutura, custos de publicidade ou produção ou de marketing, etc. Logo aí, o que é que vai acontecer? O marketing, nessa perspectiva, todas as ações de comunicação vão ser inseridas como um custo e não deveriam. Deveriam estar incluídas na formulação de uma estratégia de preço que seja coerente e que não deve ser baseada no custo, mas no valor. Portanto, isto requer os tais fundamentos do marketing e muitas vezes olhar mesmo para aquilo que é o core do marketing. E uma estratégia de produto, uma estratégia de preço, a comunicação e a distribuição são pilares fundamentais e às vezes com o digital entra-se no marketing pela comunicação só. Depois descobre-se os outros problemas relacionados com o produto, com o preço e com a distribuição que não tínhamos equacionado porque estamos naquela cegueira da implementação e de começar a falar com o nosso público-alvo e esquece-se a montante aquilo que é o core do marketing. Marketing é uma orientação de negócio, portanto, marketing vende-market. Portanto, a partir do momento em que experimentamos isto. Há quase 20 anos. Então? Eu pensei que o marketing vende-mar. Vá, também pode-me. também pode-me. Vá, não tem sido a problema do marketing. Mas, caro vende-as o aspecto importante. Este livro não resulta o que está aqui, aliás, vou dizer ao contrário, o lado positivo. Isto resulta, partindo por suposto, que a base de marketing está bem alinhada. Pois, está fundamental. que muitas vezes não está. Que muitas vezes não está. Talonhamento. E se não tiver. O plano de marketing estratégia de negócio é que isto não existia. Não tem quanto mais digital. Se isto não existir, não é tal definição do preço, a distribuição, o produto. São coisas extremamente importantes. Muito base. E que muitas vezes não estão bem definidos e, portanto, com as redes sociais não vai resolver esse problema. É que a gente dá a achar que o marketing 3D. Isto é uma luta. Porque o marketing é, na realidade, o melhor que a junção entre os dois mundos. É o tradicional digital. Fala-se que o marketing já morreu. E são as empresas que pensam que os 4Ps já morreram que vão pagar cara essa fatura. Se calhar morrem primeiro do que os 4Ps. Porque a essência do negócio, ao final, está ali. Essas 4 variáveis são essenciais para que o negócio prospere. E a parte do preço é fundamental. A estratégia de preço é isso que vai trazer valor a longo prazo, a médio e longo prazo. Porque se tivermos aquela estrutura só baseada no custo, o que é que vai acontecer? Vai haver sempre alguém que vai produzir mais barato, vai sempre alguém que vai à China buscar um produto mais competitivo e depois há aquelas estratégias de dumping, etc. Portanto, a partir do momento em que o preço é fundamentado no custo, há um problema para o negócio. Nós temos uma coisa que se chama cultura organizacional. E essa cultura tem a ver com as pessoas com a fé, com as lideranças. Nós ainda não conseguimos interpassar isto. É que o marketing não é um departamento, é uma orientação de negócio. E temos outra coisa em Portugal, em que em Portugal é um empresário que tenha uma formação básica, que não quer contratar alguém que tenha formação superior porque acha que a pessoa vai encontrar lá. uma pessoa que tem estudos B quer contratar alguém que tem estudos C e não alguém que tem estudos A. Nos Estados Unidos eu tenho habilitações B, mas quero alguém que saiba mais do que eu. Pense assim, esta pessoa sabe mais do que eu, vai trazer boas coisas para a empresa, a empresa vai unir, vai crescer e eu vou ganhar dinheiro. Aqui não, aqui querem uma pessoa que tenha menos conhecimento. Porque esta pessoa vai controlar, vai querer matar e vai conseguir oito. humano, esta tem a ver com a cultura e, por exemplo, aqui há tantos problemas. Mas com o tempo vai se dissolvendo estas questões, sim. Eu tive uns 100 anos, vou-me conformar aí para a minha avó que eu concedi 100 anos e 7 meses. Incrível. Então ainda tem mais de 50 anos. Está a ver? Tem muito tempo. e isso é uma das principais barreiras que nós temos para o nosso desenvolvimento e das empresas é a mentalidade. Aproveitando o que fio da conversa, agora, eu, eu gostava de perguntar a grandes profissionais e como puderem estar mais, que conselho dão a uma recém-licenciada que entrou agora na selva de trabalho? Uma excelente pergunta. Carolina, perguntas difíceis é para ti. Vá lá. Eu sou cobaia das perguntas difíceis. É uma excelente pergunta. Qual foi o curso que... Marlin e Publicidade. E onde? No IAD. E faça as exigências agora das ofertas que encontra, sente que tem formação adequada para o tipo de perfil e exigências que são solicitadas para os anúncios? Então, eu acho que o início, quando se começa, pensa-se sempre que, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não estou minimamente preparada, mas até comecei a mostágio e até me estou a adaptar bem, mas também acho que tive muita sorte na equipa em que calhei, porque são todos muito motivadores e pronto, ser-se estagiário é mesmo aprender e conseguir calhar na equipa em que me está a ensinar bastante bem. E mesmo errando, porque acho que a oportunidade que se tem de errar é somente agora, no futuro também se pode errar, não é? Errar é humano e é com os erros que se aprende. Mas mesmo errando, boa, fizeste bem, mas eu acabei de errar. Não, mas assumiste um erro, e eu, ah, ok, bora lá continuar então a situação e pronto, sou aquele bichinho que está a controlar mais ou menos, a começar a gerir as coisas. Já foi um bom ponto de partida, pelo menos, um já tem emprego, dois, está num ambiente que a motiva, que é bom. Portanto, isso são logo dois ingredientes muito bons à partida, porque às vezes acontece o contrário, pessoas a trabalhar em empresas espetaculares e com um ambiente horrível, portanto, isso é logo o fator que a média e o longo prazo vai ter grande impacto na sua saúde, sobretudo. Portanto, acho que já tem um bom princípio, que é continuar, é assim, eu só posso falar pela minha experiência, nessas coisas não costumo dizer frases feitas, costumo dizer a minha experiência. Eu, por exemplo, sou licenciada em Relações Internacionais, portanto, não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com aquilo que eu faço hoje. Depois tiram mestrado em marketing, depois tiram doutoramento em marketing. Na altura, quando tirei Relações Internacionais, o meu objetivo era ser diplomata. Eu achava que... Eu achava que sim, que diplomata era algo no qual eu me revia, até ao partir do momento em que percebi claramente que para ser diplomata não interessa ser, ter todos os requisitos a nível intelectual, mas é preciso uma coisa chamada fator C. Que é cunha, não é? Depois, a seguir, pensei efetivamente no que é que iria fazer e se a vida nos dá limões, então vamos fazer limonada e a partir daí descobri que tenho mesmo uma paixão inesgotável por marketing, descobri que é mesmo aquilo que eu gosto de fazer e é aí que eu me realizo. E um dos conceitos que eu posso dar é não parar de estudar. Estudar não significa estar a tirar cursos sem fim na universidade, muito embora tenha sido isso que eu fiz pessoalmente. É mais na vertente de não parar de se questionar, de estudar, sobretudo nesta área se trabalha em digital, já percebeu que a atualização há um ponto fundamental para ter uma carreira de sucesso. Eu acho que é não parar de ter a tal curiosidade. A partir do momento em que deixar de sentir curiosa pelo tema, provavelmente vai deixar de sentir a paixão que é necessária para ter uma carreira de sucesso. Portanto, só lhe posso incentivar desta forma. Olha, antes de mais, tem uma característica interessante que é ouve bem primeiro antes de falar. Foi das últimas a falar e certamente o meu trabalho também deve ser assim, o que é interessante. Portanto, está preparada para aprender e para ver o que é para fazer. O curso era Comunicação? Marquinha e Publicidade. Marquinha e Publicidade. Da experiência que eu tenho tido, quando pedem alguém dessas áreas, pedem alguém e quando eu vou tentar encontrar, nunca vou ver o CV, nunca é a primeira coisa que eu vou fazer. A primeira coisa que quero saber tem a ver também com aquilo que a Carolina falou um bocadinho, o que é que essa pessoa sabe fazer, por mais estratégica que seja, o que é que essa pessoa já fez. E tem que demonstrar como fez. Não dou a falar de advogados ou contabilistas. Marketing e Publicidade têm que já ter coisas concretas. Como está a começar, pode não ter. É natural, não é? Mas há a forma, mesmo assim, há a forma de o fazer. Então, aquilo que eu costumo pedir é qual é o seu melhor link que tem para dar. Porque o CV que toda a gente tem, melhor link, o melhor link pode ser um blog, um Wordpress, que existem cursos grátis para aprender a fazer isso. Tenho um curso grátis que explica como é que isso faz. Pode ser um canal no YouTube que produziu um vídeo interessante e um vídeo interessante não tem a ver com competências de vídeo, tem a ver com a ideia. A ferramenta é um pormenor mesmo. Toma o meu caso do Miguel Durão, que fez um vídeo com fotografias e mudou a vida dele. Não tem a ver com a ferramenta, não tem a ver com a ideia. E, portanto, encontrar algum link que diferencie. Porque se não tiver nada que diferencie, será mais uma pessoa, por melhor competências que tem, não tem como se apresentar. O blog, o site, pode ser um link de um Twitter muito bem dinamizado, alguma coisa que naquela área faz sentido. E isso é muito raro de se encontrar hoje em dia. E, curiosamente, por acaso, na segunda-feira nós vamos lançar um curso grátis precisamente a pensar na sua pergunta que fez, que fazem muitas vezes em universidades, mas também para quem está à mudada de vida, carreira profissional, pode ter 40 ou 50 anos, há muita gente a mudar de área profissional, mas não se consegue promover, nem se consegue muito bem definir. Então, no que diz respeito da área digital, esse curso ensina como é que a pessoa pode criar um blog, um WordPress, como é que pode criar uma presença nas redes sociais, um vídeo, um CV atrativo, para, de acordo com as suas competências, poder não ir à procura do desafio, também deve ir, claro, mas o desafio é encontrar essa pessoa de acordo com as suas competências. E aí acho que a maioria das pessoas não faz, por talvez desconhecimento, ou achar que isso é complicado, ou custa dinheiro, e não, é possível fazer de uma forma grátis ter essa presença. E era o que a Carolina estava a dizer que é aprender ser mais importante, não é o que eu sei hoje, mas a minha capacidade de atualizar rapidamente. E uma outra coisa que é muito importante tem a ver com os soft skills, que é o que é que eu sou enquanto pessoa. Acho que é das coisas mais importantes. Posso ser o melhor do mundo, mas se eu for o mau fitio, às vezes sou, mas desfaça um bocadinho. Mas pelo menos no âmbito do trabalho temos uma boa relação e ser das coisas mais importantes que existem. Há grandes empresas em que o ambiente é mau, por exemplo, estou-me a lembrar, na Google o recrutamento passa por aspectos. Há lá perguntas que fazem que era se eu era capaz de ir de férias com a pessoa que eu trabalho. São coisas que nós nem nos perguntamos, não é? E se eu não for capaz de ir de férias com a pessoa que eu trabalho significa que não tenho perfil para estar naquela empresa, porque temos que estar naquela empresa e sentir-nos bem, sermos felizes no nosso trabalho. E isso é perfeitamente possível. E para isso tem a ver com as nossas competências pessoais. Para mim isso é das coisas mais importantes, porque aprender isso aprende-se. Qualquer pessoa aprende que tenha o mínimo de capacidades e isso aprende-se. Por isso, olha, se está no caminho certo, já tem um estágio. Se tiver sorte de continuar, pelo visto, vai ter muita sorte, pelo que está a dizer. Se não tiver, não se preocupe. Tem muito tempo pela frente, muito mesmo. E até é saudável, não estou a usar para mudar, mas é saudável, temos várias experiências. E, portanto, eu acho que está no caminho certo. Tem muita sorte, já tem um estágio, vão servir outras oportunidades. Acho que é importante proativamente das áreas que têm mais gosto, têm mesmo paixão. pode até nem ser marketing e comunicação da área que queira mais partilhar conhecimento. Pode ser de uma outra, um hobby, não é? E queira partilhar utilizando o digital e comunicação e o marketing e a publicidade. Dessa forma, ver alguma coisa diferente. Não há assim tanta gente a fazer isso. A maioria não faz, talvez por inércia. Acho que ideias brilhantes toda a gente tem, mas fazer acontecer pouca gente faz, porque dá trabalho. Dá trabalho, tenho que abdicar de fazer outras coisas. Já posso estar a ver o Walking Dead, eu não vejo o Walking Dead, mas me parece que muita gente vê. Eu raramente vejo televisão. E há opções que temos de tomar. Se calhar deixo de fazer algumas coisas para fazer outras. Por isso, parabéns, está no caminho certo. Obrigada. Ai, aquele brilho no olhar. Estão. Eu já não tenho brilho no olhar, mas continuo apaixonada pelo marketing. Então? O primeiro autógrafo é feito a ser, não é? Acho que sim. Bem, obrigado pela vossa presença. Foi-me presente estar aqui convosco. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.